Não por muito tempo Não por muito tempo Já foi mais um aqui também Boa, só sete Agora acordou, hein Demorou, mas acordou Só sete Vambora, cuzão Acabou minha emo Cadê o cara da emo? Oh, isso aqui é bom Dá uma emo aí Valeu Matei o Sandango ali Ele mandou apertar o botão direito do mouse Olha isso, não sei porquê Matei o Samango ali Agora o bagulho tá tenso Olha a eliminação desse jogo, velho Muito bonito, meu Deus Tô encantado com o que a Sled Rame Fez com essa campanha, realmente Ainda bem que vocês me pentelharam pra jogar, hein É, tamo chegando perto Mas eu tô com o cu na mão de chegar ali Vou deixar os verdinhos na frente, né Vamos tomar a antiaérea atrás daquelas árvores Vamos aí, deixa primeiro esse pipocão escandango aqui Tem que tomar a antiaérea onde? Atrás da onde? Das árvores? Errei o tiro, porra Deixa eu vir aqui pra cabaninha Que aqui tem um memento É claro que aqui tem um memento Aqui tava escrito que teria um memento Ok, os caras recuaram bem, hein, mano Os caras recuaram bem, hein Bom, gatei o cara que tava usando a antiaérea Isso já ajuda Errei outro tiro Ai, granada Granada Tomei um tiro, não vi nem de onde, hein Uh, tomei muito, uh, tomei, uh Meu pai Tomei muito dano, velho Não vi nem de onde Os caras tão bons de mira pra cacete, cuzão Peguem a arma, fleca, e eliminem aqueles estucas Eliminar o quê que ele mandou? Não sei, eu sei que é pra vir pra cá Ah, agora é a hora de eu partir pra antiaérea Duas horas, duas horas Acertei um Destruí o outro Cadê o outro? Ah, meu Deus, eu sou ruim demais Pegou, pegou, pegou Nossa, vai cair em cima da gente, meu Deus Cuidado Aí, destruí Destruí Tem mais? Uma hora, uma hora Fui pro saco Foi os dois Não, aquele ali ainda não foi Agora foi Relaxa que aqui eu destruo geral, cuzão Aqui vocês estão com sua sede Já avisei pra vocês Aquele ali é amigo ou inimigo? O time não tá pegando, é inimigo Ou foram os dois pro saco Tem mais ou não tem? Cadê uma hora? Largar o aço no escandango aqui Já foram os dois Três, já foi todo mundo Tô mitando nessa arma, meu irmão Eu sou um mil Três horas, três horas Não consigo acertar nada Cadê a mitagem? Só sete Aí o outro tá lá ainda, viu? Agora ele tomou Agora ele vai tomar Isso, garoto Dez horas, alto Dez horas Eu não tô perdido Onde é que é dez horas? Eu só sei ver a hora em relógio digital, soco Acima Eu só sei ver a hora em relógio da Cássio Tô pagando, hein Ô, patrocina nós, hein Isso é tudo Bom trabalho, Daniels Aí, ativa, mano Unlock Boa Cadê? A galera calvou Vambora, vambora, cuzão Vambora, mas vamos devagar também Eu quero morrer mais não Eu já cansei de morrer por hoje Bom, deixa eu avançar aqui pra pegar a emo Não preciso ficar pedindo pro cara Mais um kitzinho médico Já tenho quatro Nice Agora eu tô bem setado, cuzão Agora eu tô bem setado Tem uma granada só Precisava de repor a granada, velho É, mano, derrubaram nossos aviões Eu tentei chegar antes, mas morri igual um capiço ali, né Qual o ponto de vantagem? Pra cá? Eita, cuzão É pra cá Mano, pena que eu só tenho uma granada Pena que eu só tenho uma granada, velho Pega esse possível de decisão Mas matou alguém Apertar N pra pegar a posição inimiga Ok O cara tá de binóculosinho ali Ele vai me avisar Onde estão os candangos Tomei um tirambaço Tomei outro tirambaço Não sei da onde foi Me avisa da onde é Boa, sargento Agora eu gostei da posição, hein, sargento Uh, o cara viu a gente, sargento Bora, vamos matar esse candango todo aqui Vamos limpar as trincheiras pro tanque aproximar, né, velho Nossa, como é que esse tiro não pegou? Foi nos cornos do maluco Nossa, tem gente aqui, viado Olha isso Eu não tinha visto esses caras aqui Como é que eu não acerto esse tiro? É, meu médico avançou já Já avançou, mané Ui, deixa eu deitar, deixa eu deitar Tô com pouca vida Cadê, cadê, cadê Sargento, dá a posição dos caras Não pode ainda Boa, belo headshot Mais um tiro bonito Um tiro que pegou, mas não matou Tá valendo Vamos limpar, né, velho Vamos limpar a área Apesar de ter gente pra caralho A gente tá avançando um pouquinho em pouquinho A galinha vai enchendo papo Boa, pelo menos foi um headshot agora As duas equipes foram eliminadas Nossos tanques estão avançando Vamos eliminar o resto do churrus Nas trincheiras Aí, aí, recuaram Recuaram, recuaram É a hora da gente avançar Nossa, tinha uma aqui, velho Ó Tem uma aqui, velho Bom, vou levar essa E aí, posso avançar? Pegar um kitzinho aqui Os tanquezinhos avançaram Nice Em linha atrás dos tanques Tem o seu kit de primeiro socorro Em linha atrás dos tanques Eu vou do lado do médico, né, cuzão? Porque eu não sou bobo Vou pegar o if É um pouco melhor Apesar de que não Não, não Porque eu tava sem munição Calma, volta Volta que a munição aqui é melhor Já foi um Agora é a hora de sniper bonito Agora é a hora de sniper bonito, hein Cadê, cadê, cadê? Oba Já foi mais um Aí, errei o tiro aqui Mas não tem problema não Que eu acerto agora Foi outro Nice Mais um saco Cadê, vai dar cara Ai, 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 ai Regenera a minha vidinha Tô usando os tanques de cobertura, né, cuzão? Oba Dançou Aí, errei Não pode errar assim não, sua sete Boa, belo headshot Belo headshot Bele headshot Cessar fogo, disse ele Vamos ver o que tem aqui dentro Só mudar de arma Morreu Mais um memento? Nice Achei três aí, cuzão Pena que, porra, eu não achei o que eu precisava, né Porque na outra missão eu achei dois só Aí, já deixa um kit comigo aí Tem como? Não quer, né Tô cheio Deixa eu ver o que tem Acho que você tá cheio, colega Acha que eu tô cheio, né Entendi Mano, eu tô com medo de ir na frente Alguém pode Ai É, mas vão morrer tudo, cuzão Vai ficar fugindo na boa assim não Vai fugir assim por fugir não Eu vou matando os que tão correndo Não é assim que a banda toca Deixa eu só vim correr pra trás do tanque aqui Pegar um cover, né Não consigo Conseguir Ui Mataram meu tanque, mané Boa, 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 boa Vamos invadir aqui Calma aí que tem um Samango ali Tacou a granada aí, cuidado, hein Eu não consegui eliminar ele antes Agora esse daqui foi Ai meu Deus, o cara tá vindo pra cima de mim aqui Dançou, dançou A gente tá pegando o celeiro já de novo Outro celeiro que a gente tem que invadir Nossa, cara que tá vivo, cuzão Calma que eu vi você Eu vi você Sabia que você tava em algum lugar por aí Ó, velho Tô aprendendo direitinho, viu Aprendi direitinho A me rilar, velho Não, não quero isso Não posso ficar com duas e snipe Calma que tem uma wave aqui A wave Cadê a arma que tava aqui? Aí Acho que eu pego uma posição de vantagem aqui, né Vai deixar Ele quer que eu acerte caixas de munição? É onde isso aqui? É É ali, minha Cadê? Tem mais Ah não, mas você vai tomar Isso Tomei também Calma, onde é que tem caixas de munição mais? Tem que ficar dando moleque Aqui Acerta as caixas de munição Não é ali Ali já tinha explodido Ai meu Deus, não, não, não Tô tomando muito dano Pelo menos matei esse cara Eu não tô vendo as caixas Não era caixas de munição Aqui é Aqui é Continue assim Continue assim Tem mais, tem mais, tem mais Isso aqui é uma caixa de munição? Não é, tá vendo? Opa, lá em cima tem Lá em cima tem mais Calma que eu acho que aquele galão ali vai explodir Isso Ah, eram só esses três mesmo Eram só esses três mesmo Agora é hora de matar Vamos sniper Tem mais? Ele parou de falar de caixa de munição, né? Mais um headshot bonitaço E aí, vamos avançar um pouco? Pra onde que eu avanço? É por aqui, por aqui Preciso de munição Ah, bom, aqui tem alguma coisa Eu não pulo aqui, mano? Ah, meu pai Tem o kit de primeiro socorro Tem que ser aqui por esse lado, ó Ui, ui, ui Ui, ui, ui Bom, vamos atrás Vamos atrás Do tanquezito pegando Cover Me dá a posição dos caras aí, isso aqui, bom Chama eles Pra cá, né? A posição é aqui, né? Ui, caralho Morre, porra Não consegui no kickscope Vai no... Vai na o... Na metranca O tanque tá avançando Mas aqui parece que tá limpo Por geral aqui Ah, se rendeiro, né? Se rendeiro Se rendeiro Ok Vou matar quem se rendeu, não Olha... Olha lá, hein Não vai... Não vai... Deixa de ser cuzão Você tinha se rendido, porra Tá vendo? É por isso que tem que matar os desgraças mesmo, ó Toma um colateral aí, ó Quer ser bonzinho com os malucos? Os malucos quer ser cuzão Então a gente tem que mandar pro saco mesmo Cadê meu médico? Médico, tô precisando de kit, hein? Agora eu não tô xin, não Você pode repor meus kits? Meu médico tá longe pra caralho, médico Tá longe pra caralho, médico Ô Manda pra cá Ah, num kit aí Manda outro Quero mais Ah, não pode Não pode Não pode Aquela bisoiada antes de meter a cara Opa, nos encontramos Na porra Encontramos com o geral Vamos falar com o sargento aqui Tenente Tenente, né Já depois rebaixei o maluco Esperem Comandante se aproximando Certo, escuta A companhia Charlie está sendo atacada Precisam de munição e apoio Envie um pelotão agora Senhor, já estamos com poucos homens Então fica com menos Nossa Que grosseria Temório Podemos pegar os jips Vamos precisar do suporte blindado Tá, esse é o plano Eris O Pearson vai te seguir com o esquadrão Não dá Recebi ordens do Collins Vamos pra oeste com o décimo primeiro Maldição Os rapazes estão ficando sem tempo Estão sozinhos Peguem os jips e saiam Anda Certo Atenção O Charlie está do lado na merda E nós somos a corda Vamos Vamos Relaxa que está comigo Cusão Relaxa que está comigo Pra que lado é Merck? Eu tenho vida eterna Eu morro pra caralho Mas eu sempre volto Eu não gosto de dirigir Nesses jogos de FPS É sempre ruim Mas até que está Até que está de boa E aí que a estrada divide Eu vou seguir o maluco aqui Fica de olho no chupro Desfugindo Eles vão dar de cara Com a companhia Charlie Temos que chegar lá antes Aí o jipinho Passa por cima da porra toda Não está nem aí Cadê a gente vai ter que parar Pra trocar tiro Ué? Eu tenho tempo Pra chegar lá Ah Cusão Nossa Essa aí me quebrou Em lugar nenhum Me avisa que tem tempo Eu vou por aqui Pela direita Pela esquerdinha Agora Fica de olho no chupro Desfugindo Eles vão dar de cara Com a companhia Charlie Temos que chegar lá antes Vire a esquerda Ah é pra cá É pra cá Mata os caras aí mano Eu estou tomando dano Oba Abraços querido Ui o tanque quase passou Por cima de mim Ah aquela hora Deu merda Porque eu parei ali Eu achei que era pra parar Pra tretar entendeu Não vai ser pra sabatido Aí sem sujinha Passei de boa Oba Atropela Atropela Tô indo Tô indo no caminho certo O navegador tá mandando bem O navegador conhece o terreno Eita caralho Olha isso Aí o bicho ficou maneiro Calma aí que eu tenho que distribuir dano aqui mano Eu tenho que distribuir dano aqui Só pra não deixar Ai Vou ter que recarregar Vai 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 Tá pronto Tá pronto Só pra gente tomar menos dano né Tem que fazer os caras tomarem um daninho Pra eles não atirarem E mata geral Atropela os caras Atropela os maluco Aí Eu tô aqui Eu tô recarregando Ah meu Deus Vou morrer Atropela os caras tudo Meu irmão Nossa Essa missão eu tô gostando Aí Aí eu gostei Estabeleça um perímetro na estrada Nossa Os caras tão tentando fugir Mas Vão tomar no cu Não vai fugir fácil assim não Cadê Tudo limpo O que que eu faço agora Reúnam-se Já deu de se encontrar assim Não fica molenga Murphy Bem obrigado por aparecer naquela hora Agradece capitão Davis Foram ordens dele Ok É muito tarde pra avançar Parece que conseguiram uma prorrogação Licença sargento Jura? Metade do exército alemão não tá do outro lado desses prédios Não deveríamos achar um lugar melhor pra montar perímetro? Claro soldado Por que não pega um quarto no Hitz para nós? Senhor Tá assustado só isso Por que não se preocupa com seus próprios problemas? Tipo como esse lado vai aguentar amanhã? Tô perfeitamente bem sargento Vai tomar mais um socão Daniels Vê se cuida dele A única coisa mais perigosa que o inimigo é o orgulho Descansem rapazes Tomamos Merigny na aurora Ó o Zuzman vai morrer até o fim dessa campanha Eu também acredito que estou lutando de novo ao lado do Zuzman Ele tá aguentando firme Mesmo após atropelarmos quilômetros de cercas vivas Até daria pra achar que o Pearson pegaria mais leve com ele Mas não é o caso É, cuzão Zero ação heróica pro meu lado, hein? Pelo menos encontrei dois mementos dessa vez Já fui um pouco melhor Morri um pouco menos Quer dizer, morri pra caralho, né? Mas eu morri menos pra burrice minha, entendeu? Pelo menos dessa vez eu me regenerei bem Dessa vez eu me regenerei bem Pelo menos dessa vez eu me engano